O nascimento de Jesus, o Cristo, exatamente, Cristo significa o ungido de Deus, era esperado por todos os homens naquela época, por todos os judeus daquela época, porque eles estudavam, conheciam as escrituras, saberiam que existia uma profecia sobre o ungido de Deus que viria ao mundo, ele era tão aguardado, tão esperado, e ao mesmo tempo foi tão rejeitado, traído pelos seus e crucificado. Nós queremos, nesse especial de Natal, trazer um vídeo bem rápido pra vocês, mostrando a cronologia dos eventos, desde o nascimento de Jesus até o seu batismo, nove pontos, rapidinho, com gráfico bacana, uma timeline legal, pra você acompanhar, fica até o final, tem uma palavra pra você de consolação, também exortação, mas de conforto pro nosso coração nesse tempo maravilhoso, que a gente vai se reunir com a nossa família, e é uma grande oportunidade da gente falar um pouco da palavra de Deus, fazemos aí um jantar, uma ceia de Natal, em comemoração ao nascimento de Jesus, Cristo, um filho ele nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ele é um conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, e nós aguardamos ansiosamente a sua volta e o seu reino, amém? Fica com a gente que o estudo hoje tá incrível, Deus abençoe, bora lá pro estudo. Seja bem-vindo, parceiro Wilber, vamos fazer um estudo incrível sobre a cronologia do nascimento de Jesus, os eventos que antecederam, os eventos também até, do seu nascimento até o seu batismo, que é bem legal, e a gente também quer deixar um conforto e consolo pras pessoas. Seja bem-vindo, parceiro, vamos lá? Sim, vamos sim, vai ser um estudo bem legal, um estudo bem rápido, ainda mais nesse final de ano, véspera de Natal, passar com as nossas famílias, com os nossos amigos, e espera que seja um momento de paz pra todos, né? E a gente vai fazer esse estudo que vamos fazer uma consolação no final que vai ser edificante pra sua vida, então fica com a gente que esse estudo vai tá incrível. Maravilha, irmãos, eu quero compartilhar com vocês já um banner aqui embaixo, pra você dar uma olhada, ó, tô deixando o link aí, papocondeus.com.br barra links, papocondeus.com.br barra links, você vai cair aqui, e aqui você vai acessar todo o nosso conteúdo, ó, canal do YouTube, grupos de distribuição de estudo em WhatsApp, você vai poder cadastrar seu e-mail, nós temos um robô que manda um ano de estudo bíblico pra você, gratuito a cada sete dias, ele manda um e-book e um vídeo antigo, e vai trazendo até os novos, tá? Bem legal, então todos os nossos e-books gratuitos, aplicativo de celular, tem Instagram, Facebook, o aplicativo é o mais novo, eu quero mostrar pra vocês, ó, clicou, você vai cair aqui, e você vai poder, deixa eu dar um zoom aqui pra você ver, e você vai poder escolher aí, ó, se você tem o Google Play, se o seu é Android, se o seu é Apple, aí tu vai clicar, e você vai cair na telinha, tá aqui, ó, nosso aplicativo já teve duas mil, dois mil downloads em menos de uma semana, então tá bombando o nosso aplicativo, não deixa de você baixar, todo o nosso conteúdo você já sabe que é gratuito, então você vai ter cursos, e-books gratuitos, tem a parte do Libras, meu, tá muito legal esse material, não deixa de baixar o nosso aplicativo, e também não posso deixar de falar da nossa revista ilustrada de estudos bíblicos, o Papo com Deus, é a única forma que você tem de nos abençoar, é comprando uma revista e deixando a gente poder continuar fazendo esse trabalho gratuito pra você. Quando você compra uma revista nossa, você tá apoiando o nosso ministério, tá bom? Vai sair a revista 2, agora em janeiro de 2023, a revista tá incrível, e lembre-se que se você quiser cooperar com o nosso ministério, você pode tá adquirindo a nossa revista e abençoando a nossa vida. Dados os avisos, você sabe, ó, papocomdeus.com.br barra links, olha aqui, tá, tô deixando o link aqui pra você fixado na tela pra facilitar, tá bom? Então vamos lá, a gente quer deixar também na descrição desse vídeo, esse e-book pra vocês que tá bem bacana, e aí a gente vai deixar pra vocês, ó, oito, desculpa, nove pontos sobre a cronologia dos eventos do nascimento de Jesus até o seu batismo. E aí nós queremos contar essa cronologia, mas primeiramente a gente quer começar com Galatas 4, quando o autor de Galatas diz o seguinte, Porém, vindo a plenitude do tempo, o que que é plenitude ali? A plenitude é o tempo certo, quando algo se completa, quando chegou o tempo, tá, o moede de Deus, o tempo determinado do Senhor. Então Deus envia o seu filho nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam na lei. A gente já sabe que a lei não pode salvar, a lei, na verdade, irmãos, ela nos aponta pra Cristo, e uma vez que nós estamos em Cristo, então nós devemos obedecer a lei do Senhor. A lei só pode nos mostrar, na verdade, que nós não podemos justificar a nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Então ela nos aponta pra Cristo, e uma vez que eu estou em Cristo, Cristo me aponta novamente pra lei. Não para ser justificado, porque agora é Cristo que me justifica, mas porque ele me justificou, então o que eu devo fazer por um Deus que me ama tanto? Eu devo amá-lo. E como eu amo a Deus? Siga nos seus mandamentos, seus estatutos e as suas ordenanças. Não mais na forma de sacrifícios, cerimoniais, não é isso que nós estamos dizendo, mas porque eu amo a Deus eu não traio, porque eu amo a Deus eu não adultero, porque eu não amo a Deus eu não mato, não roubo, e por aí vai, tá bom? Então, ó, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o espírito do seu filho que clamava pai, de sorte, que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos nós também somos herdeiros. Mas fica aí até o final, eu sou filho de Deus? Não, filho de Deus é aquele que permanece em Cristo, quem não está em Cristo, Cristo não permanece nele. Isso lá João vai falar, acho que João 15, 4, mas nós vamos chegar nessa exortação no final. E nós queríamos mostrar, Huber, que parece que tem uma sincronia, né? Na 1, não, desculpa, Amós vai dizer o seguinte, que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus tem um segredo, certo? E ele revela antes para os seus profetas. Isso já nos dá um gancho, Huber, para mostrar que a gente precisa sempre olhar para a Antiga Aliança. Porque Deus faz uma profecia. Lá em Miquéas, ele fala, ó, tu Belém de Efratás, que é tão pequenas, né, demais para se figurar como um grupo de milhares de Judá, e de ti sairá um que vai reinar Israel, cujas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus está falando que desde a eternidade, para Miquéas, ia sair de lá, de Judá, de Belém de Efratá, alguém que ia governar o povo de Israel para sempre. Isaías também vai falar, ó, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, que uma virgem conceberá e dará a luz ao seu filho, que se chamará Emmanuel. E a gente percebe que essas profecias vão se cumprindo. Quando a gente chega em Lucas, o anjo vai chegar para os pastores no campo e vai dizer para eles, ó, não temos, porque eu trago boas novas, que será para todo o povo, que de hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, ou seja, o ungido do Senhor, nasceu. Então, ô Hilber, a Amoz vai dizer que Deus tem segredos e só revela aos seus cérebros os profetas. Então, os profetas anunciam o segredo de Deus. E aí, agora, na nova aliança, a gente vê os segredos concretizando. Hilber, a gente precisa dar mais entendimento para os fundamentos de Deus que está na profecia, está nos profetas, não é isso? Na antiga aliança. Sim, exatamente. A gente percebe que segredo, quando é falado no contexto bíblico, é algo que está coberto, é algo que está não revelado, é algo que está não visível. E quando fala em revelar o segredo, é justamente descortinar, descobrir isso que estava coberto. E a gente percebe que é isso que os profetas estão fazendo. Você vê Isaías, ele fala ali de um segredo, você vê que a virgem dará um filho, mas isso ainda não se cumpriu no tempo de Isaías, você vê no tempo de Miquéias. E ainda mais, lá em Gênesis, quando fala que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, já está mostrando ali o princípio do evangelho, o próprio evangelho. Então a gente já começa a ver sinais de que viria o Messias, o ungido, que iria reestabelecer todas as coisas. E esse segredo é passado pelos profetas, ele vai ali colocando em revelação progressiva até chegar na plenitude dos tempos, como você falou, que é Cristo. A plenitude de toda a revelação bíblica está no Filho de Deus, que se fez carne. Por isso que a gente não pode desprezar a antiga aliança de forma alguma, porque Deus lança os fundamentos e depois ele constrói o seu prédio. A nova Jerusalém que desce do céu, lá em Apocalipse 21, foi uma obra que Deus fundou lá no Gênesis, como diz o nosso irmão Gerson Lima de Montemor. Desculpa que eu estou gripado. Deus lança as sementes no Gênesis, rega nos profetas, nasce em Jesus, frutifica nos apóstolos e a grande colheita está no Apocalipse. Então não despreze a antiga aliança, meu irmão, ok? Então vamos lá. A gente já fez esse panorama bíblico para vocês pegarem. E segundo que a gente pode extrair os quatro evangelhos da Bíblia sobre o nascimento de Jesus, a cronologia certa dos eventos seria mais ou menos essa daqui que a gente montou para vocês. Primeiro, existe um censo. Então José e Maria têm que ir até Belém para o censo. Belém significa casa do pão. Olha só, o nome da cidade onde Jesus nasceu já tem a sua etimologia da palavra. Deixa eu compartilhar com vocês. A etimologia da palavra significa casa do pão. Então o primeiro ponto que a gente percebe dessa cronologia é que precisa ter um censo. José e Maria têm que ir então até Jerusalém e eles teriam ido até Belém para o censo, desculpa, eles teriam ido até Belém para o censo e aí então Jesus acaba nascendo. Segundo ponto seria o nascimento. Então por estar cheia a cidade, em tempo de festa dos tabernáculos, José e Maria não acharam local para se hospedar e assim Jesus nasceu enrolado em um pano e colocado sobre uma manjedoura. Ô Uber, por que que José e Maria não encontraram um local de estalagem para eles se hospedarem? A gente fala que é na festa dos tabernáculos, correto? Dá uma pincelada para a gente e eu quero ver se eu mostro aqui o nosso e-book. Correto, é exatamente isso. Ali a gente nota que Jesus pode ter nascido na festa dos tabernáculos, bem nesse período da festa, então a cidade ficava cheia. As cidades onde tinha o templo, ela ficava cheia em duas ocasiões, na festa do Pentecostes e de tabernáculo. Tanto é que em Atos 2, antes da descida do Espírito Santo, você vai ver que tem muita gente ali de diversas nações. Tem partos, medos, elimitas, egípcios, parte da Líbia. Então tem muitas nações que vão ali, que frequentam a religião, no caso judaica, vão ali no templo dentro desses períodos determinados. Geralmente, Pentecostes e tabernáculo. Por isso que quando Cristo nasce, a cidade está cheia, porque era bem nesse momento da festa dos tabernáculos, onde estava toda a população que cultuava esse Deus no templo, o Senhor, o Yavé, eles iam ali nesse momento do ano. Maravilha. No outro estudo, eu vou pedir para o Uber deixar um card, chama-se Calendário Hebraico. Digita aí no YouTube, se você quiser também, Calendário Hebraico. Papo com Deus e você vai achar. O que acontece? O sexto mês de gravidez de Isabel, Maria fica grávida. Você vai ver em Lucas 1, do 26 ao 36, no sexto mês da gravidez de Isabel. Então Maria fica grávida. Então a gente pega aqui o sexto mês de Isabel e a gente vai fazer a contagem. Essa contagem está nesse estudo do Calendário Hebraico, eu não vou fazer aqui agora com vocês. E a gente conta nove meses para frente. Então, mais ou menos, seria aqui no final do mês 7 para o mês 8 do Calendário Hebraico, seria o Tisrei e o Marzevan. Então Jesus nasceria mais ou menos aqui no Ano Novo, perto da Festa das Trombetas, Festa dos Tabernáculos e Dia da Expiação. Você vai ver isso lá em Levíticos, do 23, do 26 ao 27. Então Jesus teria nascido no nosso calendário aqui, mais ou menos, entre setembro e outubro. Por isso que a gente coloca aqui o calendário romano e o calendário hebraico. Quer aprender a fazer essa continha? Por que Jesus nasceu entre setembro e outubro? Por que Jesus nasceu próximo da Festa dos Tabernáculos? Faz esse vídeo nosso, você vai entender que é onde boa parte dos teólogos, hoje acreditam ter sido o nascimento de Jesus. Max, por que a gente comemora em 25 de dezembro, etc? Irmãos, é uma data ao qual nós precisamos celebrar que Jesus nasceu. Não é uma data cunhada corretamente, até porque a Bíblia não se preocupou muito com isso. Então se Deus não se preocupou muito com isso para registro nosso, cabe a nós entendermos que é um tempo que a gente tem para celebrar, estarmos em comunhão, arrependimento, piedade com os nossos irmãos e também é um tempo de compartilhar as boas novas do nascimento de Jesus. Olha, éramos escravos do pecado, filhos da ira e hoje somos filhos de Deus pelo mérito de Cristo de ter pago o nosso pecado, ok? Então nós devemos usar esse tempo, um tempo de comunhão e um tempo de, como é que a gente pode dizer? De ações de graça, de agradecimento ao Senhor. Então vamos lá. Os anjos apareceram aos pastores. Estou aqui no tópico 3, tá? Para a gente acelerar. Os anjos apareceram aos pastores no campo, anunciando o cumprimento da profecia. Logo na sequência, a circuncisão de Jesus. Então, passado oito dias do nascimento de Jesus, ele foi circuncidado conforme a lei de Moisés. Ou seja, Jesus fica lá em Jerusalém e depois ele vai até o templo para ele ser circuncidado. E depois ele é apresentado no templo. Logo após, Jesus foi apresentado no templo por seus pais, recebendo então a palavra de Simeão e de Ana, ok? Vamos lá. Depois do quinto ponto, nós vamos chegar no sexto tópico. Eles retornaram para Nazaré. Eles retornaram para Nazaré e lá receberam a visita dos magos. Ou teriam ficado em casa de algum parente de José. Afinal, José era natural de Belém. Então, muito provavelmente, eles aguardaram lá e lá ficaram até a visita dos reis magos. Por que que os magos, reis, vamos dizer os magos. Por que que os magos entregaram ouro, incensa e mirra? Muito ligado, ouro estava ligado à riqueza, aos reis, um presente que se dava para os reis. Incenso era uma forma de agradecimento. E a mirra, eles utilizavam para ungir os mortos. Então, ali representava, por exemplo, toda a glória de um rei e o sofrimento que Jesus haveria de padecer no futuro. Não é isso mesmo, Hilda? Isso, a gente percebe que ali pode apontar para coisas espirituais. Você tem o ouro, a glorificação. Você tem o incenso, que são as orações dos santos. Isso fala em Apocalipse, né? E as orações subiam como incenso. E a mirra, que era usada para os mortos. Então, você vê ali a morte, o incenso, a oração. E a ressurreição como ouro. Mostrando ali o ministério de Cristo, vamos colocar assim. Fazendo essa alegorização nessas três etapas. A morte, a intercessão dele para a igreja e a ressurreição com o corpo glorificado. Maravilha. Aí nós vamos entender que eles retornaram e ficaram lá em Belém, em Nazaré. A ira de Herodes. Então, aqui o sétimo ponto é exatamente esse. A procura dos magos por Jesus despertou a ira em Herodes, fazendo com que ele ordenasse a matança das crianças inocentes que acontecessem na redondeza. E o que acontece? Os magos, quando chegam lá, em Jerusalém, eles vão procurar Herodes. E Herodes, opa, entende da profecia, recebe a informação dessa profecia. E ele começa a mandar matar as crianças abaixo de dois anos. E aí, o que acontece? Eles fogem para o Egito. O oitavo ponto aqui. José recebe a orientação do anjo para fugirem para o Egito. Alguns eruditos, que são estudiosos, afirmam que os caros presentes dos magos serviram de recurso financeiro para José e Magia Maria fugirem para o Egito e mantê-los por lá. Oi, Huber. Então, quer dizer que para ir para uma grande cidade precisava de dinheiro. E Deus já tinha planejado isso lá atrás. Manda os magos atravessar o deserto, né? No nascimento de Jesus. Por isso que eles chegam lá. Jesus já tinha mais de um ano de vida, né? Provavelmente mais de um ano, um ano e três meses, até dois anos de vida. E eles entregam os presentes. Aí, Herodes ordena a matança. José e Maria pegam aqueles dotes e eles fogem com aquele ouro, incenso e mirra. Eles fogem para o deserto, para o Egito. E lá eles são sustentados, não é isso? Deus é soberano até nisso, né, Huber? Exatamente, exatamente. Como você falou, essas cidades mais famosas, elas eram mais caras. Por exemplo, Atenas, na Grécia. Você tem Roma, ali onde hoje é a Itália. Mas antes não tinha esse nome Itália. Você tem Roma, ali, você tem Egito. Por quê? Porque ali eram as cidades que se cobravam mais impostos. Quanto maior a cidade, ali você tinha o templo, o castelo do rei. Você tinha os templos onde você tinha que pagar impostos também para a religião. Além da monarquia. Então, isso encarecia muito as cidades. Então, quanto maior a cidade antiga, você tinha ali o rei habitando naquela cidade. Você tinha o templo principal naquela cidade. Então, você tinha mais impostos a se pagar. E aí, o custo de vida ficava mais caro. Muito bem. E chegamos ao ponto norte. Ao ponto nove. Então, depois eles fugiram para o Egito. A morte de Herodes e o batismo de Jesus. Então, o que acontece? Eles permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Quando retornaram para Nazaré. Onde Jesus passou os seus dias até o seu batismo realizado por João Batista. Então, eles voltam para Nazaré depois da morte de Herodes. E Jesus fica ali até os seus 30 anos de idade. Quando ele vem ser batizado por João Batista. O que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse estudo dessa cronologia é essa parte que é muito importante para a gente entender, irmãos. Que essa história do nascimento de Jesus deve ser relembrada e contada por todo canto do mundo. Porque ela traz esperança para a nossa vida. E essa vida que é prometida. Uma vida eterna com Deus. Porque nós éramos escravos do pecado. E, portanto, a gente era participante da ira futura de Deus. Mas Deus nos libertou do aguilhão do pecado. E nos deu a vida eterna em Jesus Cristo. Porém, essa vida eterna tem uma exortação para a gente. João 15, 4. Jesus diz o seguinte. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, existe aí uma condição para a salvação. Permanecer em Cristo. Jesus ainda diz. Havendo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E essa é uma preocupação que a gente tem hoje em dia. Que você mantenha a sua candeia de azeite cheia. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia fala que 5 tinham azeite e 5 não tinham. Mas, tardando o noivo a voltar, todas dormiram, irmãos. Então, mesmo que você esteja dormindo, estude a palavra de Deus. Esteja em comunhão com o Senhor. Fixe os olhos sempre para o Evangelho. Volte ao seu primeiro amor. Entenda que você é um espírito que habita dentro de um corpo. O corpo não define quem você é. A matéria, o que o mercado diz. O que a sociedade diz que você precisa ser, que você precisa ter. Não são esses os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são em servir. É o evangelho da bacia e da água. A gente fala isso aqui. Então, permaneça em Cristo para que ele permaneça em vocês. Essa semana eu compartilhei com o Wilber algo que me deixou extremamente triste. Eu vi que na Inglaterra hoje é proibido falar do Natal. A palavra Natal é proibido porque ela traz um contexto religioso judaico-cristão. E, portanto, foi abolido Jesus Cristo da Europa. E agora é proibido falar a palavra Natal. A palavra Natal no país chamado Inglaterra. Que foi berço de grandes avivalistas. Fala o nome de alguns aí para a gente, Wilber, dos avivalistas. Como Spurgeon, entre outros. Então, a gente tem o John Wesley em 1703, no seu nascimento. A gente tem a Reforma Protestante, que também ocorreu na Inglaterra no século XVI. A gente tem o grande avivamento inglês no século XVIII. Então, a gente tem muita coisa protestante, evangélica, que a Inglaterra foi berço, foi pioneiro. Exemplo, a linha dispensacionalista, que a gente não segue aqui no canal, mas a gente entende que ela teve também a sua importância dentro da história, mesmo não concordando, surgiu na Inglaterra também. Então, a Inglaterra foi um grande berço de grandes pensadores protestantes e evangélicos. Maravilha. Então, quando a gente viu essas coisas, essa semana a gente ficou triste, eu compartilhei com o Wilber e falei, olha só, a Europa, que foi berço de grandes avivalistas, agora virou uma cidade apóstata. Irmãos, existe uma coisa chamada guerra contra os santos. Esse momento, existe uma guerra espiritual contra a sua mente, porque mente modela comportamento. Uma vez que eles conseguem mudar a sua mente, eles conseguem mudar o seu comportamento. Temos visto isso aqui no Brasil, muito grande depois dessas eleições. Isso vai crescer demais. Eu acredito que você precisa manter a sua fé intacta, ilesa de tudo isso, entendendo que aquilo que acontece fora do corpo não pode refletir o que está dentro de nós, que é a nossa fé dentro do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com você, cronologia dos eventos, e eu quero deixar essa palavra para você. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Fique firme, aproveite esse Natal com a sua família, faça uma ceia de ação de graças e lembre-se que é momento de a gente celebrar com a nossa família que aquele Deus que tanto nos amas, nos deu um filho, o Principado está sobre os seus ombros, ele é o nosso Conselheiro, o nosso Príncipe da Paz e o nosso Pai da Eternidade. Amém? Deus abençoe vocês, um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Deus abençoe. Deus abençoe.